Tenha um presente pro seu coração Agora Pra fazer feliz Como só você me fez Deus uniu As nossas vidas de uma vez E cada dia É o primeiro outra vez Como no primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor toque o coração E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus que me deu você É como poder sonhar E nunca acordar A tchau A tchau E o nome é Jesus Nada para nos derrotar Pois nossa força e vitória É Jesus Amém 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 Amém. Amém. Amém.